Eu vou te levar para um lugar agora, não é daqui, que é muito diferente. Eu confesso que eu tinha ido lá uma vez na vida e há muito tempo atrás. Mas eu voltei para contar uma história para você. Os lugares têm histórias, as pessoas têm histórias. Nós vamos subir a 110 metros de altura. E vale a fila, vale o esforço, vale o ingresso. Porque a vista é linda. O é daqui de hoje está bem diferente. Põe no ar. Uma gigante que desde 1991 vê Curitiba se transformar. Vamos para o alto, a mais de 100 metros do chão. Tem coragem? Tá pronto? Começou, é daqui. Na entrada, um pequeno museu. Era assim que os nossos avós conversavam. Alô? Telefonista? Ela mudava os cabos e fazia a conexão. Saber que hoje, um celular resolve tudo. Olha que doideira. 109,5 metros. 109 metros e meio. O que equivale a um prédio de 40 andares. Vamos, né, encarar? Não demora muito, apesar do elevador ser pequeno. E isso impede um pouco que mais pessoas visitem todos os dias. Aqui é a parte norte de Curitiba. Lá, na outra ponta, a parte oeste. Aqui o leste, olha lá a Serra do Mar. Lá embaixo, pra gente poder olhar. E lá embaixo, o sul da nossa cidade. Gente, é uma visão completa. Escuta, como é que é trabalhar num lugar desse e com uma vista dessa todos os dias? Maravilhoso. Nossa, não tem trabalho melhor. Uma visão de tirar o fôlego. Uau! Essa cidade é demais. A dona Ângela já viu de tudo por aqui. Inclusive, teve uns seis anos atrás, veio um buffet, um sábado, movimento, daí chegaram aqui e tal. Vai ter um casamento aqui. Eu disse, não, mas aqui não vai. Aqui? Aqui onde nós estamos? Isso, é. A noiva já está chegando, nós estamos até com o buffet atrasado. Eu disse, não, mas não é aqui? Não teve mesmo? Não, eles se enganaram. Se enganaram, não era em outro prédio. Nossa. Mas estava dizendo que era aqui. Eu fiquei apavorada, disse, não, não, a senhora tem que deixar a gente entrar. Tinha antes um orelhão da Oi, aqui em cima. Daí o pessoal chegava aqui em cima e ligava para lá, para São Paulo, lá para os parentes, né, Ceará. Olha, nós estamos aqui em cima, aqui estamos na torre da Oi. Olha, mas é grande, é cidade maravilhosa. E gritava, olha, eu estou vendo isso. Daí o pessoal acho que ficava do outro lado, meu Deus, mas eu não estou vendo. Maravilhoso. É, coisas assim. Chega a comparar a torre a um marido, só que para a vida toda. Sou casado com a torre. Você já pensou em dar uma aliança para essa torre desse tamanho? Pois é. Não ia ter um ônibus que pagasse. Não, não. Mas é muito maravilhoso, quem vem para cá gosta muito. Olha, é a beleza da cidade. Eu amo aqui. Aqui a gente olha e cada... Você vê durante o dia, quem é, né, é maravilhoso. A noite, então nem se fala. A noite é maravilhosa. Eu amo a noite aqui. É um mar de luzes. Eu fico, sabe, você senta e fica longe. São 900 turistas por dia. Desde 2000, quase 2 milhões de pessoas. Um lugar estratégico para o turismo da capital. Aqui a gente tem essa vista panorâmica, que proporciona um primeiro olhar sobre a cidade e uma compreensão do próprio planejamento urbano da cidade. O olhar, entender como é que a cidade funciona, já acaba sendo uma grande atração, uma das motivações das pessoas virem. Encontramos esses visitantes brincando no mapa. Ainda fazem bagunça em frente a uma obra de Poti Lazzarotto, que conta a história da capital. O tio usa o espaço como sala de estar e impressiona a família, que vem de fora. Eu gosto muito de estar com o meu pessoal aqui. Gosto de mostrar a cidade toda. É diferente a nossa cidade? É muito diferente. Eu adoro Curitiba. Não vou embora daqui. É bacana, hein? Bem diferente e bem legal. Eu já tinha vindo e eles não tinham vindo. Eu vim uma vez com ela bem pequenininha. E eu falei, nós precisamos ir lá novamente. Gente, eu achei demais, porque eu não lembro. Eu não lembro de nada e eu gosto muito daqui. É diferente de São Paulo, assim, você olha, tem prédios, é igual. Mas não é, é outro ar. Gente, eu já tinha desligado a câmera. A Tereza, essa menina linda que você tá vendo aí toda de unicórnio, se emocionou. Queria falar o que sentiu aqui em cima. Claro, eu também conversei com ela. O que você achou mais legal? Você viu a cidade inteira aqui de cima. O que você achou mais legal? Ah, que mudou várias coisas aqui que eu vi ali no... Dali que você viu, mudou tudo? Lá no mapa mudou algumas coisas ali fora. Você gostou de Curitiba? Sim. Esse passeio é daqui. Só daqui. Garante? Muitas emoções. Lá na nossa página no riquemais.com.br, você tem toda a informação, todo o serviço lá, os dias que funcionam e tudo mais. O que eu posso te garantir é a entrada, custa seis a inteira e três reais a meia. Novecentas pessoas por dia. Normalmente tem fila, porque olha, a visão que se tem de Curitiba é um negócio assim pra gente guardar na memória sempre. Tchau. Tchau.